Ok, será que já rolou? Acho que sim. Bem-vindos, estamos aqui na nossa segunda live do mesmo domingo. É, domingo, um dia legal pra fazer as lives. E se você ainda não está inscrito no meu canal, por favor, não custa nada, pessoal. Vão lá na Twitch, procurem por Tremor Studio, o link tá aí na descrição do vídeo. Deem essa forcinha, se vocês puderem seguir lá. Se não puder dar sub, não tem problema, gente, não tem nenhum problema. É só pra dar uma forcinha mesmo lá pra aumentar o número de seguidores e tudo mais. Mas se vocês puderem dar sub, eu também não vou reclamar. Bom, vamos lá, vamos continuar a historinha. Agora meus coleguinhas foram embora. Ok, tudo bem. Vamos ver qual vai ser o próximo mistério. Vamos tentar o das tesouras? Vamos tentar o das tesouras, né? Dessa vez é... com um outro personagem, né? Porque antes a gente só tava jogando esse jogo no tutorialzinho. Vamos lá. Olha, vai ser exatamente igual? Olha que isso. Ah, vai ser exatamente igual, não vai nem ter tipo, como fala? As diferenças entre... Ok, não, não estou reclamando. Aliás, eu só vou entrar aqui e eu vou pegar aqui, que a gente tem uma arma. Finalmente! Vamos me equipar. Ah, não, não. Posso vender? Posso não sequer ir lá? Não. Vamos lá. Ok. Então, vamos cair. Aqui eu não tenho a chavinha. E nunca terei. Vamos pegar aqui a coisa do... Flashlight. Flashlight. Não que eu vá precisar nessa aventura, mas... Ok. Handcuffs acho que também é uma boa. Uhum. Ok. Vamos lá. Vamos explorar a escolinha. Ah, eu fiquei imaginando. Será que se eu fosse... Sem aliados, eu ia continuar... Não, se eu fosse com aliados, eles iam me tirar? Porque essa é uma história que parece bem... Bem individual, né? Que o personagem é sozinho. Oh! Agora sim. Agora nós não estamos mais... Como fala? Nós não estamos mais naquele esquema em que o... O jogo só tem aqueles mesmos eventos que nunca mudam, ó. Agora nós temos um diferente. Half Open. Pô, essa porta não deveria estar aqui. É... E ela parece não levar pra lugar nenhum. Mas importante. Ela não deveria estar te atraindo. Bom, no Resist eu acho que eu vou precisar... De um cheque de alguma coisa. Não sei o que. Vamos ver. Ah, nem precisei fazer check nenhum. Eu só... Consegui ir embora. Ok. Uhum. Você sente que alguma coisa horrível vai acontecer. É, pois é. Uhum. Olha só. There was a hole in there. Ah, nossa. Tá bem mais legal agora jogar essa aventurinha. Porque você ficar jogando naquele esquema que... Só tinha... Como fala? Só tinha aqueles três EV... Aqueles três, quatro EV da professora do negócio. Agora tá bem melhor. É... Ouvindo um barulho estranho vindo atrás da porta, você decide dar uma checada. Olha, a primeira vista parece só uma classe abandonada. É, assim que os seus olhos começam a se acostumar com a escuridão, você descobre um sinal esquisito desenhado no chão. Julgando pela fumaça, alguém colocou algumas velas. Não, alguém apagou as velas no momento que você entrou. Hum... Acendo as velas, pego o livro. Isso aqui provavelmente vai ser um negócio pra conhecimento. Vamos acender as velas. Parabéns... Eita! É... No momento que você acende a última vela, o chão debaixo do símbolo colapsa, revelando um buraco impossivelmente profundo. As paredes estão cravadas em formas espirais. Ah, Junjito! É... As paredes... É... Dá ilusão de movimento. Mas será... Mas isso é uma ilusão. Mas é só uma ilusão, certo? Nossa, será? Perdi 4 de sanidade. Mas ganhei 20 de experiência. Ok. Não sei se foi uma troca muito boa. Você vê que é assim na vida também. A gente perde sanidade e ganha experiência de vida, não é assim? Hum... Ok. Tá, encontrei a porcaria do... Do... O giz... Agora eu tenho aqui... Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Uh! Uhum. Pan, panine, 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 panine... Você entrou... Ah, agora, né? Essa aqui é famosa. Já sei que vai acontecer. Vamos lá. Vamos pra porrada. Vou preparar... Vou preparar... Sentar... A porrada. Preparar... Sentar a porrada. Opa. Merda. Tá, agora deixa eu fazer o desenhinho aqui. Ó, cadê? Cadê, 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 cadê? Tá, uma... Um pentagrama do... Desenhado de forma correta. Peraí, já tá praticamente pronto o desenho. Deixa eu ver. Peraí. Não, não, não tá, não. Aí. Ah! Pera, 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 pera. Agora eu vi, tá... Tentou me enganar. Agora sim. Pronto. Ok, acabei de entrar na cozinha da escola. Eu acho que esse evento eu já fiz. Já apareceu alguma outra vez? Deixa eu ver. Deixa eu só verificar aqui. Pain in blood. Aqui, Skull Kitchen. Você entrou na cozinha, tá abandonada, as luzes estão apagadas, mas tem alguma coisa cozinhando. Esse do meio aqui seria... Puta, seria um teste de conhecimento, que tá baixo pra caramba o meu conhecimento. Droga. Ver o que tá... Procurar por uma arma. Ver o que está sendo cozinhado. Eu vou tomar um socão na minha sanidade, provavelmente, mas fora sim. Sabia. Você lentamente, né, abre o negócio lá de... Do pote, né, como um idiota que você é. E aí um cheiro horrível, né, um fedor entre pelos seus pulmões. Você olha os ingredientes usados pra fazer o caldinho e você fica doente. Você deve se apressar, né, tô ouvindo, tá ouvindo mais, ok. Eita, sala do computador. Será que esse evento já apareceu aqui? Deixa eu dar uma olhadinha rápida. Eu preciso organizar, que eu tô anotando os eventos que estão acontecendo. Eu preciso anotar eles em ordem alfabética, que eu tô anotando só em ordem que eles aparecem. Computer, computer, computer... Não apareceu. Então vamos anotar aqui. Computer Room. Computer Room. Ok, agora eu posso... É uma boa oportunidade pra checar a database da escola, né? Por que não? Vamos lá, vamos checar, por que não? Drogas. Claro que é knowledge, o que eu tenho mais baixo agora. E puta que pariu, perdi mais dois de sanidade. Puta, agora já era, agora já era. Ok, um horror, você vê os negócios terríveis, bababá, bababá, ok. Tá, vamos lá, vai. Ok. 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 Puta que pariu Nossa, ela cortou minha boca Caramba Nossa, é engraçado Nas outras vezes A minha health Ficou negativa Eu sobrevivi, mas Tá, anyway Falhei, que pena Vamos tentar de novo Nova história Isso aqui fala que é um true chaos Mas eu acho que ele tá mentindo Vamos botar essa timeline aqui E um kick play Vamos lá De novo Será que vai ser o moleque fumante de novo? Gozo Conheço essa divindade Ah, finalmente Uma personagem diferente Terceiro olho Ah, magiazinha Ok Ok, finalmente Ok Que droga Eu nunca mais achei nada aqui Será que vai chover? Have you ever seen the rain? Vamos ver quais são os misteriozinhos que nós temos à nossa disposição Ah, esse aqui é o do coma Esse aqui foi o primeiro que eu fiz no meu primeiro gameplay Ah, vamos desse Tá, ok As pessoas estão caindo em coma Do nada Ah, preciso investigar a vila Peraí, mas antes de investigar a vila Vamos ver se eu consigo chamar uns amigos E aí? Se não foi fulano que fez esses desenhos E aí foi? Não sei Vem comigo? Valeu Eu vou te ajudar Aê, mais um de carisma Boa Não consigo dormir Tá, vem comigo Ah, eu posso observar Mish Está lendo um livro de horror Um mangá de horror sobre espirais Ok E você? A Taru te percebe e sorri Ok Eu costumo ouvir um som de choro Vindo do terceiro a casinha do banheiro Ok Puta, menos um de que foi esse medo? Não, fora Fora Tá Ah, deixa eu ver meus itens Ah, não tem nada Vamos pra Cidade Vamos ver se eu consigo Comprar um itemzinho Aham De novo, nenhuma arma Bosta Olha só Eu posso usar Mas eu posso usar a câmera em combate Pra Lançar um flash E aumenta a chance de poder Se esquivar Compasso Sal Kit de costura Será que Eu vou tentar um reestoque Vamos lá Eu acho que vai dar ruim Mas vamos lá Ah não Consegui uma faca Ótimo Isso, isso, isso Ufa Agora eu tenho que visitar a vila Pra primeiro concluir essa primeira missãozinha Vamos lá Hum, funeral esquisito Muito esquisito Ok Você percebe o funeral E você é convidado Porque Why not Ok Eu Esse aqui É Falar com os caras Eu tenho que usar Meu carisma É Eu posso lutar Pra cair fora do lugar Eu posso seguir A tradução Terrível Eu vou lutar Vamos lá Só porque é diferente Olha só Nossa senhora Nossa E olha só Foi um teste de força E a minha força É fraquinha E eu consegui ter sucesso Ok Ganhei mais 10 experiências Boa É The guests mean business Breaking the room You smash into a mourner Standing next to the act Ok Você simplesmente Deu um empurrão Vai haver um teste Fácil Né De força Por isso que deu Bom Enfim Eu empurrei a galera E os caras Estão tão preocupados Com o negócio Que nem Prestaram atenção Ok Vamos de novo Hum Esse aqui Eu lembro Professor Takeuchi Você bate na porta Do professor Takeuchi Isso é estranho Ele geralmente Muito pontual Sobre seus encontros Você sente um cheiro De sangue Ok Esse aqui Eu vou precisar De um teste De conhecimento Esse aqui Eu posso Procurar por itens Vamos lá Que teste Que vai ser Deve ser percepção Percepção Exatamente Tive sucesso Eba Você olha lá Para o negócio E ganha mais um item Ok Ok Uma garrafa vazia Não é grande Desmerda Mas tudo bem Ó E eu ganhei Outro item Que é a famosa Coisinha que eu vou usar Para Né Agora vamos começar A investigar Para valer o negócio Um velho jornal Será que eu já tive Esse evento antes Deixa eu dar uma olhadinha Oddly groom slaughter Blá 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 Carving Blá blá Smog Não Surpreendentemente não Então ok Vamos lá Old Newspaper Velho jornal Com uma trilha Com a trilha Começando a ficar fria É hora de tentar Uma Um approach Diferente Será que algum caso Similar Pode ter acontecido No passado Pode ser uma Boa ideia Né Dar uma Procurada Pode Eita Precisaria do status Paranoia Não sei se isso seria Uma boa Ter esse status Mas Vamos estudar Deve ser um teste De conhecimento Provavelmente Ou percepção Conhecimento Estudar Knowledge Ok Olha eu diminuí Um pouco O doom Né Que é as coisas Indo pro caralho E quem é a experiência É Está Hora Está quase na hora De fechar Mas você Consegue Encontrar Um artigo Curioso No jornal Local Você consegue A cópia Do autor Junto Com o endereço Antes de você Estar pronto Para ir Boa Ah ladrão Ladrãozinho Aê Mas consegui pegar Achou que ia roubar Meu dinheirinho Nada disso Terapia Terapia Você é parado Por um homem Mascarado Que está com Uma Com Aquele avental De laboratório Ele se apresenta Como pesquisador Da Universidade de Tóquio Testando um novo Treinamento Que promete Revolucionar A medicina moderna Ele está segurando Uma pilha de documentos Ele diz a você Que ele pode curar As suas feridas De graça Eu não estou com ferida Nenhuma Meu amigo Eu acho que você Devia ter aparecido Mais tarde Na aventura Está meio cedo Para isso Deixa eu colocar Se bem que eu não sei Pode ser que Também ele fale Ah eu posso curar Essa ferida Tipo Aham Senta lá Cláudia Até porque Ele está meio Suandinho Não sei se eu Não sei se eu Também confiaria Então vou Declinar Educadamente Ah ótimo Nada acontece Feijoada Ok Peguei o nome Endereço Vamos lá Elevador Se prepare Tá Cedei um check De sorte Perdi Tudo bem Acontece Ah Ah Tá Eu posso Castear uma Magia Sem excursos Agora Hum Por que não Né Pronto Ok Você encontrou Um diário Do cara Descrevendo Uma certa vila Instruções Para fazer O ritual De sumonamento Vamos lá Eita ferro Esse aqui É novo Labirinto As ruas Parecem Todas Fazendo Curvas Esquisitas E Quando você Não está olhando Nossa Ixi Aquela floresta Lá do Hobbit Que você Meio que se perde Ok Labirinto Eu Puta Get lost Tipo Perca-se Né Ou então Ah Se eu tivesse Um mapa Droga Mapa Item Não tenho Então vou me perder Né Fazer o que Tá Só aumentou um pouco Meu doom Não é tão Terrível Será que eu já não tinha Esse evento Labirinto Eu estou anotando Aqui Eu tenho pensado Que eu já vi Esse evento Antes Que eu precisava De um mapinha Não Não Acho que não Acho que não Tá Vamos lá Se foi Acho que foi Uma das primeiras Vezes que eu joguei No gameplay Tá Vamos lá No negócio Da quarentena Eita A enfermeira Olha pra sua cara E grita Limpalimpa 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 Droga 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 Uhum Ok Vamos ver se eu consigo Investigar Encontrar Minha resposta Aqui Então Eu toco Essas coisinhas Aqui Mas Assim Como eu estou Meio complexo Complei Não Não Deixa eu jogar direito Estou pensando Vou investigar Sem usar a poeirinha Não Vou usar Vou fazer direito Vai Defenda Se eu pereça Droga 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 Oh Fuck Ixi Olha a cara Da menina Ah Fuck Puta Que pariu Ae Ok Era aquilo E a coisa lá Que eu vi Não era a criatura inteira Era só um dedo De uma criatura maior Ok Ganhei um level Ok Vamos ver Ah Second sight Hum Dano adicional Contra Fantasmas Igual Vamos pegar esse aqui E vamos aumentar Minha reason Ah Ok Ixi Estradas fechadas Você vai ter que encontrar Um novo jeito De fugir Uhum É só isso Olha o que é feito Ah Tá Andar pela vila Pela mansão E pela floresta Vai custar Um a mais de doom Tá bom Eu não vi As roupinhas Dela Vamos ver Nossa Roupinha De Fantasma Opa Coisinha casual Eita Coisa de bruxa Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Que eu não sei Eita Dentro de um negocinho Eu achei um pouquinho de dinheiro Campa boa Ok Pronto Vamos lá Vamos tomar uma banhinha Aumenta o que? Estamina Ou Estamina Vai Ah Eu devia ter pego a água Porcaria Droga Eu sei que eu já tomei um banho Eu queria só pegar mais um pouquinho de água Droga Vamos assistir televisão As polícia Tá Sem saber o que fazer Que tem um monte de vítimas Aparecendo por aí Com as suas gargantas cortadas Well shit Ui Uuuuh Vê Então Como é que eu Desligo Espera aí Vamos ver No Japão Acho que a emergência é 999 Quatro 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 Tá Nada Segundo caso Ok Mystery Buried Deep Ah Esse aqui é da mansão Né Crystal Cape Far Old Fable of Fear Festival Trágica dele Nossa Professor de taumaturgia Bom Esse aqui vai É Horrible story Of household hell Ok A mansão Onde tem a família Né Que parece que se mataram Se morreram Vamos no CSide Agora Uhum 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 City Docks Oh Esse é bom Esse é bom Deixa eu ver Eu anotei em algum lugar City Docks City Docks Mas aqui Eu posso rezar no templo Aqui Eu vou recrutar um aliado a mais Acho que se eu rezar no templo Eu vou ganhar alguma proteção Vou ter que fazer algum teste Ou se eu pudesse ganhar um pouco mais de sanidade Será bom Deixa eu rezar Aham Mais dois De sanidade Aí sim Tá Aqui O negócio do arquiteto O dono de uma casa Decidiu fazer uso das cavernas Ok Posso guardar E aqui é o jornal Antigo De cientistas e toques Pro cara Que é mapear As cavernas E aqui ó A única pista É que tava escrito Nas cavernas 424 Hertz Tá Vou deixar isso aqui Por enquanto Deixa eu falar com os meus amigos aqui Oi Tá A água da pia Tá meio ruim O bicho tá olhando pras nuvens Lindo mangazinha Ela não veio desde a semana passada Também não veio Tá Ok De novo A porta semiaberta Essa porta não devia estar aqui E o que será que acontece se eu entrar Vamos entrar Ou você entra para o desconhecido E aí O que vai acontecer Onde você está Ih Perdido no espaço Ixi É o cão de tíndalos Você anda no meio do nada E alguma coisa te puja para a luz É um Eita ferro Oxi O deserto Que sangra Uma criatura Paras De parasita Aparece Caralho Sobre uma civilização Que está morrendo Esse é o destino Do seu planeta também Eu posso entrar no templo destruído Eu posso andar mais no deserto Ou eu posso cavar na areia Vamos entrar no templo Vamos entrar no templo Ah porra Eu precisava de um cheque de percepção Droga Dentro do local Dentro do local Todo decaído Você encontra um local Que parece ser de um outro mundo E vários esqueleto E vários esqueletos Te deixam muito Mal De fuscar a ventre Você fica tremendo Que nem uma Pau de arara Ok Bosta Era melhor ter tentado Fugir Pelo menos Eu ia perder só dois De Um Pista vital Ok Um observador invisível Alguma coisa gigante Invisível Deixa uma Um grande buraco No mar Não está se movendo Você poderia Mas você pode jurar Que está te observando Oh fuck Tá consegui entrar Na porcaria Da mansão Vamos lá Ok Você segue Uma trilha De uma pessoa Deixou na mansão Está com cheiro De leite azedo E só tem duas portas Que dá onde você vê Você não consegue Ver nenhum homem estranho Em nenhum lugar Ok Deixa eu só fazer um negócio Aqui Horrible household Cold 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 Pera aí Cadê Cold trail Eu tenho certeza Que eu já vi Esse evento Cold trail Cold trail Cadê Eu já tinha visto Será que foi em outro Gameplay Que eu não anotei Aqui Bom Tá bom Vamos lá Cold Trail Eu posso ir embora Pela outra porta Ou eu posso procurar Pela sala Vou precisar De um teste de percepção Provavelmente Vamos lá Procurar Ah Não precisei Procurar E mais um item Ok Um livro da livraria Olha Eu uso pra ganhar Mais dez Experiência Eu posso vender Não Não vou vender Vou usar Yes Agora tem que andar Na porcaria Da mansão Já Não Acho que não Você entrou Num quarto Cheio de Estátuas de madeira Você fica Impressionado Com realistas Elas parecem Então realistas Que uma delas Tá piscando Wow Fuck Vampiro do Pilar Eita ferro Oh Fuck Fuck A chave para entrar nesse lugar O teatro de cadáveres Pillar of doom, eu já vi esse evento Pillar of doom, pillar of doom Tenho certeza que eu já vi Aqui, achei Eu posso estudar os símbolos Eu posso tocar a pedra Será que eu tento estudar os símbolos? Vamos lá, vai Aê, conhecimento, claro Conhecimento Eu ganhei mais 10 de experiência Ótimo Você conhece alguns símbolos da pedra Que você viu no museu? Um quarto de leitura Também lembro desse local Ok, aqui eu vou precisar de um teste de conhecimento Eu não tentei pra isso Eu posso começar com as Não sei Eu acho que se eu tentar Também não vou conseguir Vamos lá, vai Meu conhecimento é alto Vamos lá Bosta Só perdi tempo Go Ok Encontrei o local Step closer Or explore some more Explore some more Vamos explorar mais esse local aqui Que é a caverna Fazendo os barulhos, né? Oh, fuck Ah, droga Eu precisava de uma Precisava de Deixa eu até Deixar anotado aqui Precisa luz Bosta Step closer De novo Mesmo final Final C Droga Bom Pelo menos vamos manter aqui Conhecimento de Vamos botar conhecimento de arte aqui E Mais reason Não Sabe na mão Mais reason Pronto Uxa Vou voltar pra minha casa Ah, não Deixa eu ver o efeito Hum Ventos da praga Uma epidemia Começa Faz o pessoal do hospital Ficar todo ocupado Skipping the line Will Custom Pular a linha Ah, não Furar a fila Vai te custar mais Eita, ferro Tá bom Não quero furar a fila Do sus de maneira Alguma Toma Bainho Primeiro Deixa eu encher a garrafa Mais stamina Por favor Aí Ok Fiquei um pouquinho chateada Bom Resolvi dois Resolvi duas missõezinhas Também não Também não tá tão Ruim assim Né Ah Ah Vamos ver Tá Esses Três aqui São mistérios Totalmente novos Ok Eu vou fazer o seguinte Eu já vou parar Por aqui Que eu preciso Organizar melhor O meu livrinho Aqui que eu tô Botando os eventos Eu vou Porque eu quero Deixar tudo bonitinho Pra inclusive Até a sessão Ser mais rápido Né Até pra vocês Estão assistindo Então é isso A gente continua Num próximo vídeo Numa próxima transmissão Até mais